Brigitte Macron, a popular esposa do presidente francês Emmanuel Macron, deu sua primeira entrevista desde as eleições de maio. Ela declarou à revista Elle que quer assumir plenamente seu papel público. O plano de Emmanuel Macron de criar um status oficial de primeira-dama levantou críticas entre parte dos franceses. Na França, não está oficialmente definido o âmbito de ação do cônjuge e do chefe de Estado, nem os recursos de que dispõe. A presidência vai redigir uma carta de transparência especificando as missões e os recursos com os quais Brigitte vai contar. Na entrevista, que será publicada nesta sexta-feira, ela afirmou que o importante é que tudo esteja muito claro. A carta de transparência será publicada nos próximos dias, confirmando a situação atual de Brigitte Macron. Ela já conta com três colaboradores. Na entrevista, ela também fala abertamente de sua relação pessoal com Emmanuel Macron. A ex-professora, de 64 anos, assume sem complexos os 25 anos que a separam de seu ex-aluno, que hoje é seu marido. Macron foi seu aluno em um instituto de ensino médio de Amiens, no norte da França.